Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Terminei de ler nos últimos dias o livro do Vadim Rogovin, A Via Alternativa ao Stalinismo, e confesso para vocês que eu estou, pela obra, pelo trabalho, maravilhado, estupefado, ainda que aterrorizado pelo seu conteúdo, embora não fosse novidade para mim em grande parte, mas vou fazer já já um comentário a respeito desse livro, que, aliás, vai ser lançado no evento em que eu vou participar na próxima quinta-feira, dia 5 de outubro, aqui em Belo Horizonte, na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, na Arena da Fafiche, às 17 horas. Já divulguei aí nas redes sociais, na aba Comunidades YouTube, convido todo mundo aqui de Belo Horizonte, zona metropolitana, a comparecer, e nós vamos discutir um tema correlato a esse livro, que é exatamente a história do movimento comunista no Brasil, limites e desafios, todas idas e vindas do movimento comunista brasileiro, que foi, na maior parte do tempo, regido, dominado, hegemonizado, pelo estalinismo disfarçado sobre o nome de marxismo-leninismo. Então, vai ser interessante a gente discutir um pouquinho disso. E não se enganem, antes de eu entrar aqui na minha indicação desse livro, todos esses temas históricos que envolvem essas figuras, estalinismo e etc., etc., não diz sobre figuras históricas do passado, uma espécie de julgamento da história, se a pessoa vai para o paraíso, ou para o inferno, ou para o purgatório. Não, diz respeito sobre hoje, sobre agora, sobre aqui, sobre a concepção que várias das organizações existentes ainda pensam, levam adiante e colocam em prática. É totalmente atual. É como alguém acreditar que o liberalismo surgiu ontem e que as teorias liberais estão sendo colocadas em práticas surgiram nos últimos 20, 30 anos, quando, na verdade, os elementos políticos e econômicos que ditam o mundo capitalista foram elaborados no século XVII e XVIII, na sua maior parte. Se você pegar um livro de microeconomia atual, está toda baseada nos neoclássicos, que são autores do final do século XIX. O que tem de mais recente, talvez, seja a macroeconomia, que é a economia burguesa keynesiana do início do século XX. Tudo isso é muito antigo. Claro que existem elementos novos na realidade que devem ser analisados, mas se a gente não aprender com a história, com o que passou, não se vai para frente, meus amigos. Não há avanço quando não há aprendizado com os erros, com as lições que o passado nos legou. E sim, a história nos deixa lição. Se não nos deixasse, ela não serviria para nada. Poderia ser jogada na lata de lixo. E não tem como querer compreender o nosso mundo hoje, intervir, avaliar as alternativas políticas, os movimentos existentes, sem compreender a fundo o que foi o processo com maior impacto em todo o século XX, que foi a Revolução Russa e seus caminhos e descaminhos. E a tese que dominou e domina, tanto nos ditas figuras de esquerda quanto nas de direita, é aquela de que o stalinismo nada mais foi do que uma continuidade de Lênin do partido bolchevique se puxarmos um pouco mais para trás até para Marx. Então, seria o resultado inevitável de qualquer tentativa de se colocar em prática as ideias que o movimento com marxista, desde o seu surgimento em meados do século XIX até os dias de hoje, procura colocar em prática, elas vão resultar necessariamente em algo parecido com aquilo que resultou na União Soviética. Aí vai ter aqueles que vão atacar esse processo, os autores conservadores, liberais, por exemplo, Orlando Figes, por exemplo, Solzhenitsyn, que era um autor russo com a obra que criou Nobel de enorme difusão no final do século passado, anos 80, 90, o arquipélago Gulag, e dentre inúmeros outros autores, Hannah Arendt e por aí vai, que vão defender que o que ocorreu na União Soviética era a consequência necessária das ideias defendidas pelos bolcheviques e por Lenin, e podemos até voltar até Marx. E vai ter aqueles que vão defender a mesma coisa, mas no sentido positivo. Não, o stalinismo, no final das contas, foi muito bom, é algo que deve ser reivindicado, e foi, de fato, a continuação das ideias de Marx, de Lenin e tudo mais. Como eles procuraram aparecer externamente com o termo marxismo-leninismo. E o que o Rogovinho vai mostrar aqui, nessa obra fenomenal, só para vocês saberem, é, na verdade, um projeto de sete volumes. São sete volumes que vão ser publicados pela editora Sunderman, esse aqui é apenas o primeiro. Mas esse desrespeito é um capítulo central, que foi o que ocorreu na União Soviética, particularmente nos anos 20. Rogovinho vai mostrar, por um lado, embora o centro dele não seja polemizar com outros autores, como é insustentável, sobre qualquer aspecto, que o stalinismo, que o regime, e o que se deu na União Soviética, personificado sobre Stalin, mas depois, sobre as figuras do Khrushchev, do Brezhnev, todo mundo, até a restauração, apenas se deu a partir de um combate de ferro dos mais violentos e sanguinários que já ocorreu na história, derrotando a geração revolucionária de 1917. Ou seja, o stalinismo não é a consequência necessária de 1917. Ele ocorreu contra, matando, inclusive, fisicamente, toda a geração que fez a Revolução de 1917. E não há continuidade alguma. E, na verdade, essa vitória, essa burocracia que surgiu no interior do processo soviético, depois do país ser massacrado na Guerra Civil, que durou de 18 a 21, 22, com intervenção estrangeira, com mais de 70 mil soldados japoneses, com técnicos e muito dinheiro, inglês, francês, os demais países da Europa, ainda assim a Revolução saiu vitoriosa. Nesse processo, na Guerra Civil, o que sucedeu à Revolução. Mas ela saiu destroçada e alimentou o surgimento de uma burocracia no interior da União Soviética. E mesmo essa burocracia, ela só conseguiu se impor contra o que foi a Revolução de 1917 e a tradição revolucionária que a fomentou e a dirigiu na figura do Partido Bolchevique, onde Lenin era um dos principais figuras, onde Trotsky era um dos principais figuras. Ela só conseguiu ser vitoriosa numa luta encarniçada com métodos que, sinceramente, fazem acharmos aqueles do nazismo ser brincadeira de criança. Então, isso vai ser exposto aqui com vasta documentação. Vadim Rogovin é um autor russo que nasceu na União Soviética ali em 37, aproximadamente. Morreu finalzinho do século passado, em 1998. Na União Soviética, tudo que envolvia a luta da oposição ao avanço do estalinismo nos anos 20, esses textos foram todos censurados, arrancados das prateleiras, os intelectuais tinham que tirar os livros do Trotsky, por exemplo, da prateleira, se não quisesse ser preso, e renegar as ideias e por aí vai. Mas Rogovin, quando começou a estudar, percebeu que tinha várias lacunas, vários buracos, e a documentação existente apontava para algo radicalmente diferente do que era a história oficial que era contada na União Soviética. Desde os anos 60 até 1990, ele perseguiu de maneira obsessiva toda a documentação existente, tudo a qual ele pudesse ter acesso, tanto na literatura estrangeira quanto no interior da literatura russa, e foi beneficiado pelo fato que nos anos 80 se abriu pela primeira vez vários dos arquivos que diziam respeito ao processo que se deu na União Soviética durante os anos 20. E aí, nos anos 90, com todo esse acúmulo, ele vai escrever essa obra. É um autor que é doutor em ciências filosóficas, na União Soviética, era professor titular do Instituto de Sociologia da Academia de Ciências da Rússia, e escreveu mais de 250 artigos sobre problemas sociais, históricos e políticos russos, os mais diversos. E essa obra, ele inclusive teve câncer no final da vida, isso fez com que ele acelerasse o processo, é produto de meio século quase, de acúmulo e de documentação vasta, que só um autor que vivia no interior da Rússia poderia ter acesso. E aqui nós vamos ver como foi forjada ao longo do século XX uma série de concepções que caracterizam o stalinismo e que é completamente aversa a toda a tradição revolucionária marxista, inclusive a dos bolcheviques e a prática desses agentes e desses sujeitos. Por exemplo, a teoria do partido único desenvolvida pelo stalinismo, que é a ideia de que depois da revolução só tem lugar para um único e supremo partido, oculta a personalidade desse chefe do partido único, o pai dos povos, o chefe genial, que nunca erra, que tudo é capaz de estar. A troca do internacionalismo por um patriotismo ultranacionalista. Quem aí fica atacando os patriotas saiba que o stalinismo fez do patriotismo a sua bandeira número um. E como lá já se consolidava o socialismo, ali era a zona a qual deveria voltar para se defender toda a classe trabalhadora mundial, inclusive em sacrifício das suas próprias revoluções. Vamos apoiar nossas burguesias locais para o nosso país ficar de bem com a União Soviética. A segregação das etnias ditas grão-russas, que eram minoritárias no interior da Rússia, a concepção de um etapismo histórico inevitável, do qual esse partido único e o chefe genial nada mais eram do que personificação desse processo histórico, logo podiam fazer o que bem entender e o que desse na cabeça. A possibilidade de consolidação do socialismo em um só país. Isso tudo levando à capitulação, à burguesia internacional, à classe dominante internacional, em defesa do socialismo soviético. Então, todos esses temas vão ser exaustivamente abordados. E todos esses elementos que são completamente aversos ao que foi a tradição marxista e profundamente equivocados, porque poderia ser que a tradição marxista estivesse errada, por que não, eles vão dar o nome, ironicamente, tentando, digamos assim, se assentar em toda essa tradição que precedeu e que culminou na Revolução Russa, vão dar o nome de marxismo-leninismo. E aí eu vou ler aqui para vocês o primeiro parágrafo da introdução do livro do Rogovinho, que já vai dar a tônica para vocês do que vai ser desenvolvido depois. Então, escreve aqui Rogovinho, tá? A historiografia soviética dos anos 30 a 1980, ou seja, quase toda ela, por 50 anos, vitimada pela sufocante pressão burocrática, mais do que qualquer outra ciência social, deu uma resposta inequívoca a essa questão crucial. Evitando o próprio termo estalinismo, construiu uma imagem de todo o desenvolvimento pós-outubro da sociedade soviética como a encarnação mais acabada dos princípios originais do marxismo e fen-leninismo. Qualquer julgamento quanto à possibilidade de outras variantes de desenvolvimento foi, ao longo de muitas décadas, proibido e estigmatizado como anticomunista e antissoviético. Então, nós chegamos aqui à doutrina oficial, ao pensamento marxista pronto e acabado, que são essas coisas que nós estamos indicando e qualquer tipo de contestação, você merece ser punido de todas as formas porque você é antissoviético e anticomunista. Nesse percurso, acumularam-se tantos mitos e falsificações que nenhuma investigação ampla do período pós-outubro, nenhuma investigação ampla do período pós-outubro realizada na União Soviética a partir do fim dos anos de 1920 pode ser considerada de fato científica. Ou seja, ele está dizendo que toda a produção oficial da União Soviética a partir do final dos anos 20 pode ser jogada na lata do lixo da história num passe de mitos e falsificações. E vamos, então, iniciar toda a demonstração disso a partir dos sete volumes, esse é o primeiro, evado de documentação, uma linguagem muito simples e acessível, capítulos pequenos com a pergunta bem colocada, por exemplo, esse volume, são 500 e poucas páginas, são 46 capítulos. Mas o que torna a leitura bastante mais tranquila, porque cada capítulo é regido por uma pergunta fundamental que analisa em profundidade um capítulo decisivo do desenvolvimento da União Soviética no interior dos anos 20 que leva à consumação da vitória do Stalin e à derrota da Revolução de 1917, inclusive com a exterminação física de toda a geração revolucionária. Vocês vão entender a partir da leitura já desse volume o porquê Putin gosta tanto de Stalin e odeia Lenin e a Revolução de 1917. Vocês vão entender que embora esse termo marxismo, ifem, leninismo, o stalinismo tenha usado e até hoje é usado por muita gente para ocultar o conteúdo realmente do programa que eles defendem, mas isso que eles chamam de marxismo leninismo que é o stalinismo é o contrário de todos os elementos fundamentais que regiam a tradição marxista e esses elementos estão vivos até hoje por meio das organizações que ainda defendem essas concepções que foram cristalizadas no período de Stalin e intervêm na realidade em base a elas com o socialismo dos dias de festa e o que nós vamos fazer hoje é defender Putin e a China por exemplo ou com projetos desenvolvimentistas nacionais no interior do capitalismo até o dia que o processo é tapista histórico inevitável amadurecer as condições da revolução e dá para ver no Brasil como essas condições vão se amadurecendo nas últimas décadas mas enfim não vou entrar aqui em mais detalhes fica aqui o meu estímulo a leitura desse livro na boa foi das grandes publicações marxista brasileira das últimas décadas esse livro do Rogovin que seja do meu conhecimento nem sei se as obras dele já foram traduzidas e publicadas em alguma língua talvez em francês porque elas são bastante alardeadas propagandeadas por bons historiadores como o historiador francês Jean-Jacques Marie que escreve o prefácio dessa obra e que eu já recomendei livros dele aqui o tema é correlato também é um excelente livro do Pierre Brouwer que eu já divulguei aqui no canal que é Comunistas contra Stalin mas o tema do Pierre Brouwer é um tema mais específico mas sinceramente esse livro supera o do Brouwer largamente que também eu recomendo a leitura vou até deixar aqui na descrição então é isso todos esses temas estão inteiramente relacionados como eu vou procurar conversar na próxima quinta-feira ao desenvolvimento do movimento comunista no Brasil porque essa visão estalinista que inverteu todos os elementos principais do marxismo criou a teoria do partido único do culto da personalidade trocou o internacionalismo por um patriotismo grosseiro e extremado segregou todas as etnias que não é majoritariamente russa marcada por uma concepção etapista que eu destruo em todos os aspectos do meu livro que eu já divulguei aqui alardeando a possibilidade do desenvolvimento de um socialismo em um só país e capitulando internacionalmente ao campo burguês que se considera progressivo tudo isso está vivíssimo nas organizações que hoje se desfaçam do marxismo sobre o termo marxismo leninismo para a gente ver um pouquinho da materialização disso aqui no Brasil convido todos quinta-feira 17 horas na Arena da Fafiche UFMG aqui em Belo Horizonte se você não é de Belo Horizonte e conhece pessoas de Belo Horizonte convidem ajudem a divulgar nós vamos poder bater um papo presencial sobre um tema importantíssimo para o Brasil para os dias de hoje para onde nós vamos então é isso aí um grande abraço até quinta para quem for assistir presencialmente o evento para quem não for até o próximo vídeo para quem não for